Uh! Vamos lá, Glória! Sabote esqueleto de abril! Ai, que dia é hoje? É sexta-feira, dia de escola! É, é dia de escola? Hum, vamos nessa? Só mais dez minutos. Fica caco! Alex! Alex! Não, não faz isso não! Peraí, Alex! É a Glória! É a Glória! É a Glória! 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 A festa acabou, vaza! Glória! Alex! Piu só! Esse leão malvado assustou você? Ele é um gatinho muito malvado, não é? Vem cá! Mamãe te protege, olha só! Ah, eles são tão fofinhos de longe! Você é um docinho! Tá vontade de mergulhar ali no meu café! Eles são só um bando de bocós! Eu não sei! Tem alguma coisa muito suspeita naquele ali com o penteado esquisito! Bobagem, Maurício! Vamos, pessoal! Vamos conhecer os bocós! Oh, Glória! Não fui eu! Tá legal? Foi o barco! O barco? O barco? O barco voltou pra pegar a gente! A gente tem que sinalizar! Veja lá! Aqui! Aqui! Aqui, gente! Aqui! Me levanta! Me levanta! Eu tenho força! Está à doida! Espere! Espere mesmo! Aqui! Olha a gente aqui! Você não tem ideia de como estão indo? Vem aqui! Vem aqui! Olha! Ele está virando! Ele está voltando! A gente está voltando! Vamos! Ai, garoto! É isso aí, gente! Fiquem aí fazendo sinal que eu vou atrás do Alex. Oh, peraí, volta! Você não pode ir atrás dele sozinho. Ah, que isso, eu conheço o Alex. Quando souber que vieram buscar a gente, ele sai dessa roubada. Os homens estão vindo, eles podem ajudar. Lógico, Melman tem razão. Os homens vão saber o que fazer. Agora temos que sinalizar pro barco. Obrigado.